Hashtag sexta-feira, sua linda, first fly, 1º de julho, seja muito, muito, muito bem-vindo, eu sou o Thiago Dias e este aqui é meu parceiro Honda Fortinote, segundo bloco, segunda session, dia 1º de julho, aniversário do vovô Zezão, beijo vovô Zezão, parabéns, e ó, a você que tá saindo de férias, já se prepara, porque o seu, ou melhor, os seus presentes de férias estão aqui, neste segundo bloco, 21 horas, com excelentes oportunidades, pra você aproveitar, último lote, sabe quando você tá no aeroporto e escuta, atenção senhores passageiros, com destino a plataforma New City 2022, última chamada, é isso, então vem comigo e confere a última chamada, porque o que a gente tem vale pra hoje, fala máquina, boa noite galera, você que tava esperando, ah, valeu a pena hein Thiagão, assim ó, aquela coçadinha na mão aqui, certo, pra atrair bons fluidos galera, é o seguinte, mês de juros chegou, tá, como o Thiagão falou, últimas unidades, são as últimas unidades de New City hatchback sedan 2022, 2022, então eu tenho menos de 40 unidades no estoque, então não demora, aproveita tá, a campanha é válida aí, uma das campanhas, uma das campanhas, é válida até o dia 10, então não demora, tá, pra você aproveitar, eu tenho, Thiagão, eu separei bastante coisa, por isso que eu falei que vai ser bem bacana quem ficou na expectativa, porque assim, a gente tem uma campanha aí pra explorar tudo o que você precisa, todos os tipos de pagamento, todos os clientes, então vale a pena, tá, quer começar Thiagão, então vamos começar, tá, uma das campanhas, toda sexta são duas sessões, tá, às 10h30 da manhã e às 9h da noite, isso aí, então se você não assistiu a primeira, eu vou deixar aqui e pra você não perder, tava top hein, carro com 9 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, 25, 17, 14, tá fera, seminol, ó, filezinho, e pra você não perder nada das ofertas do máquina, tem uma playlist, é, ofertas de julho, assista e se inscreva no canal, uma vez inscrito, toda sexta, você vai receber as notificações com as ofertas do máquina. O sininho, pá, vai apitar, certo? Galera, voltando lá, últimas unidades New City 2022, então tem uma campanha bem legal, a campanha nova que começa agora, tá, essa é da campanha Honda, certo, você vai dar uma entrada, Thiagão, presta atenção, é uma entrada, pode ser seu seminovo, tá, que a gente pode avaliar em até 90% da FIP, Honda por Honda, e você que tem outras marcas, super valorização pra você entrar na família Honda, tá, então uma entrada, mais 36 parcelas de 995, olha só, mais parcela final, tá, fixa, então vamos repetir, uma entrada, mais 36 parcelas de 995, mais parcela final, tá, esse é o plano balão, é uma das opções que a gente tem, pode ser usado na troca, ou a entrada a gente facilita uma parcelinha também no cartão, mais, calma aí, tem mais, mais IPVA grátis. Como assim, Marco? Tá aqui, ó, é isso aí, fora isso, você tem mais IPVA grátis, Thiagão, então, essa é a campanha, essa é a campanha válida até o dia 10 desse mês, ou até acabar as unidades que a gente tem em 2022, 2022, então aproveita, são unidades sem aumento, certo? Faturamento novo chegando, vai ter um aumento, então não perde tempo que tá com pressaço, então essa é uma opção, tem um mais, não vou financiar, pagamento à vista, tem um bônus topzera exclusivo pra você também, tá, então tem todas as condições, usado na troca, troca com troco, eu devolvo um pedaço do seu carro seminou, você financia, então você tem também um bônus legal, tá, são opções, tá, Thiagão, não são todas acumulativas, que é um leque muito grande, é, tem mais, entrada, mais, esse é exclusivo aqui da Honda Forte Norte, entrada, mais saldo em 24, juros zero, juros zero, é, então vou repetir, entrada, mais 24 parcelas com juros zeros, ou você pode escolher também IPVA total grátis, tá, então, Thiagão, tem muita opção e tem uma na manga. Qual é? Presente. Opa, adoro, adoro, adoro. Presente, então, nossos amigos aí, Ricardo, o Rodrigo, meu chará, semana passada veio aqui, comprou o New City, hatchback, levou o presente, curtiu a beça, Thiagão, tá, não tem só um, tem um, tem dois, tem, você escolhe aqui, tá, a gente tem os kits aí promocionais também, ou você escolhe IPVA, ou kit de acessório, você entendeu, Thiagão? Então, tem muita campanha aí, galera, então, você tem campanha de parcelinha pequenininha, você tem campanha com entrada e 24 juros zero, você tem super bônus, você tem cortesia, então, são várias campanhas, não são todas acumulativas, como eu trabalho, o Thiagão sabe, a gente gosta de ser bem claro, entendeu? Aqui não tem, é bem claro, então, é um ou outro, tá, tirando só a parcela de entrada de 9,95, mais parcela final, mais IPVA 22, essa é junto, tá aí. Certo, Thiagão, gostou ou não? Pô, você é louco! Nem você sabia, né? Estou de surpresa aqui. Eu já te contei, né? Não! Tá forte ou não tá? Tá demais, hein? Só que assim, galera, 2818-9200 é o nosso WhatsApp, 24 horas, a loja aberta, sabadão, das 9 às 18h20, então, corre no sabadão pra cá, faz o test drive, porque são poucas unidades que a gente tem aí no estoque, são as últimas unidades, então, vale a pena você correr pra cá, certo, máquina? Comprou, levou. Agora é o seguinte, máquina, o Júlio tá chegando e eu quero viajar, eu quero rasgar este Brasilzão. Quer viajar de blindado? Então, eu quero estar seguro, quero, por exemplo, ir a Búzios. Certo, tranquilo. Quer ir de blindado? Agora. Quer? Então vem cá. Pronta entrega, aonde tem? Aqui, ó, Honda Forte Norte. New City Touring Blindado 2022, é isso aí, a pronta entrega. Tá? Faturamento, documentação, pra de 7 a 10 dias você tá com a máquina na mão, Tiagão. Blindado, nível 3A, vidros de 19 milímetros, garantia de 5 anos integrada, tá? Aqui, ó, vidros, grafeno da Carbon, certo? Qualidade e confiança tá aqui, ó, pra você, certo? Então, carro blindado, galera, aqui na Honda Forte Norte, ó, olha aí, ó. Tiagão, olha isso. Olha o nível de acabamento, galera. Construção com homologação, né, com respeito aos processos Fabris, tudo corte e dobra todo a laser. E lembrando que aqui, a manutenção do seu blindado, você vai fazer junto com as revisões. Então, tudo integrado aqui, você não precisa parar o seu carro ou parar a sua rotina pra ir fazer a sua manutenção, de blindagem e do seu carro. Como o Tiagão falou, blindado pra um técnico, e eu tenho também, Tiagão, pra chegar mais ou menos daqui uns 20 dias, um hatch Turing Cinzabário também blindado, tá? Nossas blindagens, galera, são a partir de R$54.990. A partir não, é R$54.990. E se você quiser parcelar em até 10 vezes, você tem as condições também do parcelamento, certo? Pode ser até em 10 vezes, tem um acréscimo em cima disso, tá? Mas vale muito a pena, tá? Já tô até aí, eu gosto de falar, Tiagão, é R$58.990, tem 10 vezes no cartão sem juros, R$5.890 por mês, pra você ter um blindado, segurança pra sua família, ou à vista R$54.990, a máquina pronta entrega. Galera, mês de julho tá top, tá fantástico, tá? Vale a pena, tem muita campanha, tem parcela, tem super bônus, ou IPVA, ou taxa zero, aqui tem tudo, tá? Então, que você tá aí, vem pra cá, vem pra Ronda Forte. De segunda a sexta, a gente tá das 9 às 18h20, Tiagão. Sábado das 9 às 18h... Perdão, de segunda a sexta, das 9 às 19h. E de segunda... E sábado? Sábado das 9 às 18h20, domingo a loja não abre, certo? Mas tem o atendimento online, exclusivo, no 22189200. Via WhatsApp, inclusive, tá? Via WhatsApp, tá? Galera, tem dúvida? A campanha é minha, tem muita coisa, né? Vem aqui, troca uma ideia aqui com nossos consultores, eles vão te explicar tudo, vão te passar tudo. Também tô sempre à disposição de vocês pra te atender, pra vender pra vocês da melhor maneira e da escolha que vocês escolheram. É isso aí. E não esquece que é assistir estas ofertas com essa versão X-Way. Olha que chegou lá, ó. Olha lá, um Quid 23. Você é louco. Tá fácil, ó. Clica aqui. Clica e vem pra Ronda Forte. Rua Henrique Felipe da Costa. 544. Telefone é 288-920000. É Ronda Forte. Ronda Forte e Norte, Guia 1, sempre fazendo mais, por menos. Bora! Sempre. Vem! Tchau. Tchau. Tchau.